Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Wesley Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, vamos dar continuidade aqui a esse game Eu estou demorando um pouco para gravar e tal, porque eu também estou um pouco focado em outras coisas e tal Não só apenas aqui no vídeo do canal e tudo mais Mas da maneira que eu puder vou estar trazendo aqui para vocês os vídeos desse jogo Particularmente eu acho que esse jogo está muito bonito E eu espero que vocês venham curtir Na verdade eu até estou jogando e gravando esse jogo um pouco mais para frente também Além desse vídeo que eu vou estar postando agora E seguinte galera, para você ir fazendo as missões, eu não sei se eu já cheguei a comentar sobre isso e tal Ou se eu só pensei em ter falado e tudo mais, eu vou estar falando aqui Para você ir fazendo as missões, vai ser necessário que você vá pegando novas armas, novos carros Porque tem missões que só são desbloqueadas quando você tem um certo tipo de arma, por exemplo Ou um certo tipo de carro Não vai ter como você desbloquear certas missões se você não desbloquear esses itens Então o que eu aconselho fazer? Aconselho pegar os jarros, entendeu? Você pode pegar os jarros lá na... Quando você faz o login, essas coisas e tudo mais Outra coisa que eu também tenho observado Você vai precisar... Fazer as missões até o nível máximo delas Você não necessariamente vai fazer uma missão só Fazer ela uma vez e tipo, acabou, você não vai precisar mais fazer Não, você vai ter que fazer umas três vezes basicamente Pelo que eu entendi Que aí vai ter os níveis, nível de bronze, prata e de ouro E conforme você vai fazendo, você vai crescendo o seu nível e tudo mais E você vai desbloqueando novas missões Novas armas No caso, no vídeo anterior Eu cheguei a tomar o... O território lá francês e tal E aí depois eu acabei colocando meus... Como é que eu posso falar? A gente ganha uns parceiros lá Digamos assim, que a gente pode estar colocando Pra tomar conta da região Da mansão que a gente tomou Aproveitando esse momento que tá passando agora do carro Que passou, aliás É, eu queria saber a opinião de vocês que estão assistindo Se vale a pena ou não mostrar pra vocês essa parte do carro Eu particularmente não curto tanto Mas se vocês... Acharem que eu devo tirar e tal Não contar com essa parte do carro É só me falar Cara, tá lá na casa do caramba Eu dei um tiro de 12 Tenho de 12 No Volto a dizer que eu acho esse jogo muito bonito, até por sair de celular, se bem que hoje em dia os jogos para celular e qualquer tipo de plataforma, a tendência é de evoluir mesmo né, então é de se esperar A gente acabou de resgatar esse tal de Iman, a gente vai fazer muitas missões com ele mais pra frente Eu considero as missões dele até legais também Um pouco mais pra frente nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês também é o mundo aberto desse jogo Que a gente ainda não chegou a explorar né Então eu ouço que você e Alain estão conspiringando para rebelar contra o forte opressor Fender o franço do Draco, o baron de Bourbon Street Esse jogo realmente me lembra muito GTA Eu acredito que quem está assistindo também tem essa referência É isso o lugar? É perfeito! Você e Alain agora tem um oficial de farmagenio Eu vou estar em contato Missão concluída galera Agora eu vou estar mostrando um pouquinho do mundo aberto pra vocês Deu uma leve bugada mas tudo bem No mundo aberto de vez em quando vai aparecer esse alvo Quando a gente consegue matar ele A gente ganha uma grande recompensa de... se não me engano é dinheiro Ele fica correndo igual um maluco pela cidade e tudo mais E a gente vai atrás dele até matar ele Pra quem ainda não viu esses ai são os policiais do jogo Eu jogando nesse game eu não achei assim difícil de fugir da polícia que nem no GTA por exemplo Eu sempre vou ter a referência do GTA tá galera? Com relação a esse jogo aqui Sempre vou ter essa referência Mas uma diferença que eu notei é que aqui é mais fácil de fugir da polícia Não achei nada demais Mais pra frente eu até troco tiro e tal com a polícia e... Não vem helicóptero nem nada de tiro Nem um tanto de guerra atrás de você Acabei de disparar na polícia E como vocês podem ver não é tão difícil assim Eu tô fugindo da polícia a pé Lógico vou precisar pegar o carro dele né Pra não arriscar tão Eu tô fugindo da polícia é só se afastar dela durante pouco tempo Porque... Como eu falei é bem mais fácil de fugir da polícia aqui Ela vai ficar no seu pé mas se você se afastar um pouco Rapidinho ela pode te seguir Mas é isso que... Essa parte aqui eu aproveitei, eu vi uma rompa ali e tal, aí eu decidi fazer uma graça, mas acabou que eu nem peguei tanto impulso assim A ponto de fazer um salto e tudo mais Foi pouca coisa Mas deu pra ganhar uma recompensa aí Eu acabei pegando essa arma aí, tá galera, eu não mostrei aqui no vídeo e tal, mas eu consegui essa arma e com isso desbloqueou essa próxima missão, vou fazer agora Outra coisa importante também, durante o jogo você deve fazer upgrade das suas armas, tá? Você vai recebendo as armas e tal e você pode, por exemplo, se você pegar duas vezes a mesma pistola, por exemplo, aí vai servir como upgrade pra ela Inclusive vai ter missões que você só vai poder fazer se você tiver aquela arma empada, entendeu? Naquele nível que eu esperei Ou se você não tiver, por exemplo, duas armas iguais pra fazer o upgrade, você pode usar os diamantes No caso, assim, a gente sabe que é bom a gente economizar diamante e tudo mais Mas, você tem essa possibilidade de você usar os diamantes Oh, meu magnum opus I had the philosopher's stone in my hands and my protege stole it He's gonna cook it for himself Or, wait, no, no, worse He'll sell it to the highest bidder No, no, worse He'll reverse engineer the formula Years of work ending up in the hands of Philistines Muscle, you've got to get it back He was always calling that big construction site uptown his happy place I'd start there It's a simple choice Cook for us Cook for us, or we grease our engines with your insides You don't get it, man I'm not a cook I'm just an assistant And consider this a promotion I can't I'll blow myself up I like this guy, he's fun Get him Get him Complicado de jogar no celular que as vezes não parece, inclusive, chato Durante a gameplay, né? Mas tem hora que eu prefiro não cortar e deixar rolando a gameplay em si, né? Range fl increasing Number 3 4 1 2 Move 2 1 1 1 1 2 2 Gente, posteriormente eu pretendo fazer gameplays assim de PS4, bem posteriormente PS5 e tudo mais. Eu não sei se esse plano vai mudar ou não, entendeu? Mas a princípio eu tenho essa... Excelente! Meu bolero, minha simponha! Essa é a ideia em mente. Bom galera, eu mostrei um pouco da gameplay pra vocês, um pouco mais, vai ser mais um vídeo da série. Agradeço você, deixe seu like, valeu!